Oi gente, bom dia e bem-vindos a mais um vlog. São umas oito e pouco da manhã. Ah, eu me matotei. É, calma, a Relice quer falar com vocês, peraí. O que que você tá falando? Tá falando do meu totói. É, você tá falando que se machucou pro pessoal? Como que você se machucou? Eu me matotei com uma fata, eu tava tratando botes. Faca. Faca. Isso. Eu tava tratando botes, mas depois eu me matotei. Ela tava cortando brócolis ontem, pessoal, na hora do almoço. E daí dá uma cortadinha na mão. Deixa que a mamãe bota pra você. Cadê o dodói? Tá ali. Tá bem aqui. O dodói bota no paninho. Faz assim uma voltinha, faz outra volta, faz outra volta e ponto. Pronto. Mostra ali o seu curativo. De quem que é esse curativo? Dá pra tudo terminar. É isso mesmo. Bom, gente, mas como eu tava falando, são oito e pouca da manhã e eu já estou começando a fazer meu almoço, porque hoje a Clara tem consulta no final da manhã. Ela tá dormindo agora. No final da manhã, às onze horas. E daí eu sei que pra ir, pra consultar, pra voltar, a gente vai chegar aqui meio dia. Então eu já vou deixar o almoço pronto. Daí vou cozinhar agora, vou colocar pra cozinhar uma xícara de arroz, uma xícara e um pouquinho eu tô cozinhando. E eu vou fazer aquele arroz cremoso no forno com camarão. O famoso camarão internacional do coco bambu. Eu pego a receita da Marcela Venâncio e é uma delícia. Daí é ele que eu vou fazer hoje, porque a gente trouxe da praia, né, um monte de camarão. Um monte não, a gente trouxe três quilos. E daí a gente deixou tudo em pacotinho separado. Já eu trouxe também algumas partes da cabeça, tal, pra fazer caldo, pra fazer risoto. A gente já trouxe tudo nos saquinhos, assim, né, em porções pra gente comer no dia a dia, assim. Então eu decidi hoje fazer esse camarão internacional e vou mostrar pra vocês. Já coloquei meu arroz pra cozinhar. Normal, gente, como você cozinha arroz, tá? Tô fazendo... Falei, né, um pouquinho mais de uma xícara. Agora eu vou cortar uma cebola bem picadinha. Depois também já vou picar o meu presunto, ralar queijo. E vou deixar os ingredientes já aqui prontinhos, pra daí a gente começar a receita, tá? Mas eu já mostro pra vocês os ingredientes, o que que eu vou usar. E aqui no bloco de informações eu deixo o link da receita da Marcela, tá? E daí se você quiser assistir o vídeo dela, é só conferir lá. A Alice saiu, ó, que ela não gosta quando eu tô cortando cebola ela ficar perto. Eu voltei, mãe. Não tô? Eu não tenho mais medo. Não tem mais medo? É, mãe. Mas ela tá bem ácida, essa cebola, tá? Ela pode soltar coisa mesmo. Cuidado. Tá bem, bem forte. Cortei a cebola, gente, igual a minha cara. Ela tava muito azeda, muito forte assim, sabe? Meu Deus, chega a chorar. Daí agora eu tô aqui cortando meu presunto. Aqui ele também vai bem picadinho no nosso arroz. E depois eu vou ralar o meu queijo. Pode ser queijo mussarela. Então se você tiver queijo em fatia, assim, igual o presunto, pode ser. É só cortar também, assim, em cubinhos, ó. Tá? Mas eu tenho uma peça de queijo, um pedaço, né? De queijo colonial. Então é ele que eu vou usar. A ervilha que eu tô usando, gente, é essa assim, ó, que vem congelada, tá? Dizem que ela é bem melhor na questão de, de, como é que se fala? Dos nutrientes, né? Tipo, da ervilha mesmo, do que as que vem em lata. Então essa minha aqui tá congelada, daí eu vou pegar. A gente aqui gosta de ervilha, então eu vou colocar bastantinho, tá? Mas se vocês não gostam muito, coloca pouco. Mas coloca, porque eu acho que ela faz bastante diferença nessa receita. Agora eu vou ralar o meu queijo. Ai, meu vestido grudou. Vou ralar o meu queijo aqui, tá? Vou cantar a música, daí você vai ver se a música tá certa ou errada. Pode ser? Pode. Sim. Pedro, Tiago e Moisés num barquinho. Pedro, Tiago e Moisés num barquinho. Tá errado. Errado. O que que tá errado? A música. O que que tá errado na música? Qual é a palavrinha que tá errada? Pedro, Tiago, João e Moisés num barquinho. Ah, é João? Não é o Moisés? É. Ah, então eu vou cantar outra, daí você vê se tá certa ou se tá errada. Ah, não. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Tá certa. Tá certo. Tá bom. Agora eu vou cantar outra, daí você vê se tá certo ou errado. Sei. Vamos ver. Por dentro, fora, alto, em cima, sempre sou feliz. Por dentro, fora, baixo, em cima. Tá errado. Errado. Bota a pele, filho, tal e tal. Tá errado, muito bem. Você acertou. E queijo ralado. Vou ralar mais um pouquinho, só pra ter bastante queijo. É que na verdade eu vou colocar um pouquinho em cima também pra gratinar, então eu já vou deixar ralado, sabe? Ó, a mamãe vai cantar outra. O meu coração, ele é tão grandão, mas cabe dentro dele, um Deus pequenininho, o meu coração. Tá errada. Errada, por quê? O Deus é tão grandão. O Deus é bem pequenininho. E Deus não é pequenininho, a música fala o quê? O Deus é grandão. O Deus é grandão. E o que que é pequenininho? O meu coração, é verdade. É tão pequenininho. Acertou de novo, você acerta todas. O Deus é grandão. Meu coração. É tão pequenininho. É tão pequenininho. É tão pequenininho. Muito bem. É bem gentil. O Deus que criou os animais e as plantas, o rio e as montanhas. Muito bem, filha. Agora acho que tá bom de queijo. Uma montanha de queijo. Agora, por último, eu e a Alice vamos temperar o camarão com pimenta, com sal e com meio limão. Eu não sei quantas gramas de camarão eu tô usando, gente. Mas acho que deve ser umas 250. Não faço a menor ideia. Talvez tenha até meio quilo. Pode botar, você consegue? Aham. Masterchef. Pode botar mais um pouco. Agora tá bom. Vou botar o alimentinho. Limãozinho, ó. Vai me dar um douto bem douto aqui. O meu arroz já tá terminando de cozinhar. Então já vou começar a fazer o molho. Aqui na frigideira eu vou colocar o azeite, um pouquinho de manteiga. E vou fritar com os camarões. Frito de um lado, do outro. E daí eu tiro eles, sabe? Não deixo eles aqui, né? E aí 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 Olha Olha a fofura Quem foi que acordou? A Clarinha Dona Clarinha Acordou E já mamou Agora vamos terminar o nosso almoço, né? Aqui, gente O camarão que eu fritei e reservei A frigideira suja a gente não lava Porque toda essa sujeirinha ali, ó É o gosto do camarão, né? Então Aqui Eu vou ligar o fogo de novo Vou colocar um pouquinho mais de manteiga E daí a gente vai fazer um molho aqui Vou te mostrar Vou começar colocando minha cebola Aí eu vou fritar Até ela tá bem douradinha A gente vai esfregando Pra tirar Essa sujeirinha, digamos que assim Do fundo da panela Que é o gosto do camarão, sabe? Cebola bem fritinha Vou colocar o meu presunto A ervilha E vou mexer Pausa rápida Pra colocar o ajudante Pra limpar Um outro quarto Agora eu vou colocar Uma caixinha de creme de leite O meu queijo ralado Vou deixar um pouco Só pra eu colocar em cima Como eu falei pra vocês Vou baixar o meu fogo Deixa eu mexer E daí por último O requeijão Você pode colocar Aquele requeijão de pote Eu tô usando esse De bisnaga Da catupiry Mas pode ser outro A gente não precisa ser esse Daqui específico Vou mexer Daí eu vou deixar Dar uma Cozinhadinha aqui Só pra misturar bem Daí eu vou provar Vou ver se precisa de sal Não gente Não vou provar o sal agora não Primeiro eu vou colocar o arroz O camarão Daí por último A gente prova o sal Porque querendo ou não O meu camarão tem sal E o meu arroz tem sal Então eu vou esperar Deixa eu te mostrar Nossa gente Só isso aqui eu já comia Não precisa nem ter as outras coisas Olha esse molho Que delícia Agora eu vou colocar o camarão E agora Depois do camarão Vou colocar o meu arroz Pra ficar mais cremoso Eu tô vendo que o meu Preciso de mais creme de leite Então eu vou colocar mais um pouquinho Tá Agora sim Vou provar o sal Vou ver se eu preciso Acertar alguma coisa É doce Que delícia Não preciso Tá perfeito Nossa Fome Fome Que delícia Agora eu vou colocar o queijo E daí depois é só A batata palha E levar no forno Pra gratinar esse queijo aqui, né E vai tá pronto Mas o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele assim já montado prontinho A gente chega do médico Eu só coloco no forno pra gratinar Sabe? Tô aqui estendendo uma roupa e gente Que amaciante e cheiroso Tô usando uma fragrância Nova É da Comfort, já vou te mostrar qual que é Nossa, mas que Que cheiroso É o mesmo que eu já usava Esse aqui é só uma fragrância nova Que o outro acabou O outro, a embalagem era azulzinha Esse aqui é com essas flores laranja Esse é óleo de argã o nome Muito cheiroso Bah, muito cheiroso Não sei se é porque é novo Como é novo, né Comecei a usar agora Daí eu, né A gente nota bem a diferença do cheirinho, né Música Tchau, tchau. 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 sabe? Porque depende de quem faz a rotina dela, né? Às vezes é o Xande. E daí é melhor, né? Já tá certinho assim. E daí eu gosto de botar assim. Não que, ah, nossa, vai fazer grande diferença essa criança botar o pijama, a bermuda de um e a blusinha do outro, né, gente? Não tem problema algum, ó. Mas ficou mais bonitinho, né? Não tem problema algum. Usa a parte de cima de um e parte de baixo do outro, né? Mas se tem um conjunto, conjunto a gente guarda junto. Ó, gente, terminei os pijaminhas, os quatro pijaminhas curtos e parece quatro peças, né? Ó. Mas aqui tem oito peças. Quatro blusinhas, quatro shortinhos. Muito mais fácil de guardar na gaveta, né? Não fica um monte de peça amontoada e também mais fácil de pegar, né? Porque você pega já pega o conjuntinho. Então, fica a dica aí pras mamães. Tava aqui e lembrei de te dar essa dica. Agora vou terminar de guardar minha roupa. E já estamos aqui, ó, fazendo bolo. Pão. Bolo. É a receita da Bia Menezes, gente. Tá lá no Instagram dela, tá? Mas eu vou deixar aqui no box de informações bem certinho. Deixo o Instagram dela e deixo os ingredientes do bolo. É um pote de iogurte natural, três ovos. Agora eu vou colocar a medida do pote, eu vou medir os outros ingredientes. É um de óleo, dois de açúcar e três de trigo. Coloquei umas gotinhas de essência de baunilha e agora uma colher de fermento em pó químico, né? O royal. Vou mexer e daí já pode colocar na forma. Gente, na hora de enfarinhar eu coloquei açúcar em vez de trigo, tá? Porque eu acho que o açúcar dá um uma caramelizada, parece assim. Fica bem gostoso no bolo. Massa. Já tá aqui na forma. Agora eu cortei o meu morango em dois, ó. E vou colocar aqui. Ela fica uma massa mais durinha, então não corre tanto risco de o morango descer, tá? Mas se você quiser prevenir, é só passar ele na farinha de trigo, né? Aí impede de ir pro fundo da massa. Ó que bolinho lindo, gente. Agora vai pro forno, tá? Deixa eu tá pré-aquecido. Ah, eu vou polvilhar um açúcar aqui por cima. Daí depois eu levo pro forno. Ó, agora sim. E se você tiver nozes, amêndoas, algo assim que você colocar junto com morango, fica muito gostoso. Da última vez que eu fiz, eu usei nozes. Ficou muito bom. Oi, gente. Nossa, que fim de tarde, início de noite, cansativo por aqui. A Clara tá febril, assim, desde ontem já. Ela não tá com febre. ela tá quente. Então, no termômetro não dá febre. Dá 36, 36.7, 36.5. A gente tá, né, medindo. A gente mediu lá no médico hoje, na médica. Ela não tá com febre, mas ela tá quentinha. Dá de ver que ela tá bem febrilzinha, assim, sabe? Hoje ela tava também, hoje ela passou com diarreia durante o dia também, o que é algo bem comum, porque ela não é de fazer número 2 todos os dias, mas a médica acha que vem mais dente aí. Então, vamos ver. Ela é muito boazinha, mesmo incomodada, mesmo doentinha, assim, né? Mas ela é muito boazinha. Mas eles, né, ficam incomodados, tadinhos. Então, eu dei um banho, deixo colocar ela pra dormir. Ela não conseguia dormir. Tentei fazer ela dormir da forma como ela geralmente dorme, né? E dorme muito fácil, muito rápido, mas ela não conseguiu. Mas daí eu peguei no colo, né? Acalmei, acalentei, e ela dormiu. Eu tava até orando enquanto ela tava fazendo ela dormir, esperando ela, pegando o soninho pra colocar ela no Moisés. E tava pensando que muitas vezes a gente também é assim, né? A gente vagueia e tenta, tenta de outras formas descansar e tudo mais, mas a gente só precisa do colo de Deus, né? Assim como o colo de mãe pro neném é o colo de Deus pra gente, né? Então, se você tá passando por um momento aí que também tem te tirado o sono, você tá com alguma dificuldade, com algum problema, com... seja uma tristeza, seja, né, um problema financeiro, não sei, mas saiba que muitas vezes só o colo de Deus mesmo pra resolver nessas horas. Então, saiba que assim como eu tava de braços abertos pra minha pequena, ele tá de braços abertos pra te receber também. Quero te mostrar o bolo, porque olha o estado dessa mãe, gente, eu preciso de um banho. Deve fazer a Alice dormir, né, o Xande foi na igreja hoje. Tô cansada, bem cansada. e eu via um dia Roberto Vicente falando assim que ser mãe é difícil. Isso não significa que é ruim, só é difícil. Entendi isso que é difícil, né? Não é ruim, só é difícil. Mas é isso, tô louca pra tomar um banho, descansar, passar um creme no rosto, escovar meus dentes. Ai, eu queria até lavar meu cabelo, mas eu não vou conseguir porque já tá tarde, se eu lavar vai ficar mais tarde ainda. Mas vamos lá. Olha esse bolinho, pra vocês verem como ficou gostoso, que a minha familhinha já comeu, o Xande comeu antes de ir pra igreja, a Alice também comeu. Ó, gente, fofinho o morango ali, tá vendo? Nossa, muito gostoso. Uma delicinha. Vou guardar pra gente tomar café da manhã amanhã. Bom, gente, por aqui essa mamãe vai encerrar este vlog. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, que Deus te abençoe. Vou lá tomar meu banho. Tchau. 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 Tchau.